É hora da nossa terapia semanal, né, Lu? Sim, é muito bom E hoje a gente está encerrando essa série do Setembro Amarelo Junto com Setembro a gente vai encerrar a série, não é, Lu? Mas eu acho que é muito importante nós finalizarmos essa série Falando dos nossos demônios internos, não é, que todo mundo tem A Lu até estava lembrando nos bastidores daqueles filmezinhos, assim, Tom e Jerry Que a gente assistia que aparecia o diabinho, o anjinho, não é? E muitas vezes a gente está com o diabinho ali, gritando mais alto, não é, Lu? E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com os humores, né, diante dos desafios que a vida se apresenta, né? Porque aquilo que a gente estava falando, não tem como tu receber um monte de más notícias, às vezes De coisas que tu está planejado e tu enfrentar assim, ai não, está tudo certo, pensamento positivo vai resolver tudo Não, não é assim É até tóxico pensar assim É isso, pensar assim, porque tem a positividade tóxica também, né? Então como é que eu vou lidar e como é que eu vou vigiar esse autoboicote que acontece? Para não cair nessa cilada de novo Para não cair nessa cilada de novo A gente não aceita que outros, que botar na mão dos outros nem a felicidade nem a infelicidade Então assim, às vezes a gente é realmente, já me aconteceu muitas vezes, perseguido no ambiente de trabalho Ou julgado dentro da própria família É eu que decido Sim, tu tem controle sobre os teus sentimentos e não sobre o outro E assim, apesar de muitas vezes isso ter me derrubado E aí eu não estou falando aqui, ai não, eu consigo dominar esse demônio Não, às vezes depois é que passa que tu te dá conta Que o poder estava em ti em aceitar isso ou não Mas eu vejo que tem pessoas, assim, eu mexo Tem um autor que ele divide as pessoas em duas pessoas Que é o Tony Robbins, né? Que eu gosto bastante E eu divido também em duas, a categoria dele é outra Mas a minha é assim, o cara que ele é protagonista Ou que é vítima das circunstâncias Quem é vítima, o mundo conspira contra, tudo dá errado É ó a vida, ó a dor, a gente estava falando de um desenho animado E se a gente, quando a gente chega no autoconhecimento, né? Com a idade que a gente tem E a gente decide que não vai entregar na vida de ninguém A nossa satisfação ou a nossa insatisfação Isso muda bastante A responsabilidade Essa autorresponsabilidade pela própria felicidade Hoje o mundo está muito agitado, a gente convive com muitas pessoas Mas em alguns momentos a gente fica mais fechado Mais restrito a um trabalho no celular, a um trabalho digital Um trabalho que é necessário Com certeza Mas aí a gente também vai alimentando coisas que às vezes baixam a sua energia Sendo a importância de, por exemplo, seriamente retomar De fazer caminhada, seriamente retomar De estar num sol, né? Receber um sol e não ficar só num escritório São coisas que ajudam a domar os demônios, né? Eu acho que normalmente, assim, um dia depois das gravações Que eu faço pra eu baixar um pouco Porque a gente tem contato com muita gente Com muitas energias, não é? Eu saio pra caminhar Ou eu vou fazer uma faxina na minha casa Arrumar alguma coisa Isso me esvazia a cabeça e me alimenta Eu gosto também de fazer faxina, tá? Quando eu tô autocanada Eu gosto de chegar em casa, botar tudo pra cima Botar uma música E limpar e deixar daquele jeito que a gente gosta Assim, eu não tenho, a gente já falou Não tem mais um bicho de estimação Mas eu acho que tu deitar, né? Ver um bom filme Ficar com as pessoas que tu ama Tudo isso são coisas que ajudam É, uma coisa que faz muita diferença Pra gente encerrar aqui Que pra mim faz muita diferença No meu dia É eu levantar, ligar uma música É, eu também É a primeira coisa que eu faço Tem gente que é a primeira coisa que faz É ir pro celular Eu não Eu ligo uma música Pra cabeça Começar o dia bem, né? E eu acho que isso é só uma diferença E não ligo mais notícia Uma das coisas que eu também faço De autocuidado É a gente Eu acho que a gente tem que estar bem informado A notícia, ela vai chegar pra ti De qualquer jeito Com certeza Mas se tu começa já escutando Tem busca dela Já escutando coisas ruins de manhã Eu nunca ligo a TV E eu acho que isso é um autocuidado Eu acho que é uma forma de dominar também Porque a gente é suscetível Às informações que chegam até a gente Então cuidar também A qualidade daquilo que chega até Pra te começar um dia bem Porque a informação ela vai chegar Depois tu abre um site de notícias Tu vai Não é pra pessoa ser uma pessoa também Que vai ser uma pessoa alheia A todas as coisas, né? Não é isso Mas assim, cuidar Pra não começar o teu dia com o que é ruim Na nossa casa a gente começa Com oração Eu acho que isso é importante Eu acho que a gente pode até deixar aqui Pra finalizar E se tu concordar comigo Tu diz Lu, eu acho que O principal É a gente também se priorizar Pra gente estar bem Isso Pra nós e pros outros Que estão conosco Isso Não é? Então essas Essas pequenas ações Elas fazem toda a diferença E como a gente está encerrando O Setembro Amarelo A necessidade de a gente dizer Eu estou aqui Pra quem precisar de mim Com certeza E assim a gente poder Estar disponível Pra uma escutativa E também a gente saber Quando que a gente precisa pedir ajuda Porque às vezes É mais fácil tu oferecer Do que tu pedir Com certeza Então não ter vergonha De pedir ajuda Eu acho que se pudesse Deixar Se a gente pudesse Toda essa série Que a gente fez de quatro Que dá ali 20 minutos de conversa A gente poder pensar Peça ajuda É isso aí, gente Semana que vem Nós voltamos Com mais um Sofá Azul Pra vocês